Oi galera, esse é mais um vídeo para o canal Cartas para uma Jovem Atriz. Eu sou Raiza Leão, eu sou a atriz e hoje temos um convidado muito especial. Acabou de virar o ano, então, para começar tudo com muita energia boa, positiva, com o pé direito, fiquem ligados no bate-papo que eu tive com o Jefferson Schereder. Ele dá várias dicas maravilhosas, ele é um ator extraordinário, comediante, muita gente boa, então confere aí e depois me conta. Anota tudinho aí, tá bom? Beijo! Jefferson, primeiramente, obrigada por estar aqui. Obrigado também. Falando para os atores, para quem se interessa por arte, obrigada. Obrigado também pelo convite. Para começar, eu queria que você falasse da sua formação, como é que você se tornou ator. Bom, eu desde criança queria ser ator. Sou de uma cidade pequena, em Santa Catarina, de 55 mil habitantes, chamada Canoinhas, e lá eu fiz dois anos de teatro. Aí eu fui para Curitiba fazer o terceiro ano, antes do vestibular, e eu queria muito ser ator. Mas daí tem aquela coisa que as pessoas ficam falando, de que é muito difícil, ou que só na televisão que você é ator, aquela coisa. E eu com aquele universo de cidade pequena também. Aí, no cursinho para vestibular, tinha uma atriz chamada Sônia Moreno, que é lá de Curitiba, e ela encenava pedaços dos livros que eram indicados para a gente ler para o vestibular. Então, ela entrava na sala e ela fazia um pedacinho, e eu ficava muito encantado com aquilo. Daí eu fui conversar com ela, falei, eu queria fazer teatro, mas eu estou na dúvida. Porque eu também, eu desenho, então eu pensava em fazer alguma coisa com desenho. Mas eu queria ser ator. Daí ela falou, cara, teu olho está brilhando quando você está falando de fazer teatro e tal. Faz vestibular para teatro. Aí eu fiz vestibular, não passei nos vestibulares, porque eu não estudava direito, eu não gostava, não sabia nada. Tipo, até hoje eu não sei nada de física, química. E eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, passa férias na casa da minha avó. E eu, vindo para cá, li numa revista, olha como as coisas são. Um ator, falando numa revista de avião, que ele tinha estudado na Cal, que a Cal era um dos melhores cursos do Rio. E eu acreditei naquilo, eu nem sabia que a Cal existia. Daí eu falei com alguém que, aí eu soube que a Cal existia, eu pensei, eu vou fazer Cal. Aí minha família queria que eu fizesse uma faculdade, porque na época a Cal não tinha faculdade. E aí, consegui, minha avó me chamou para morar aqui. E eu fui na Cal, tive uma aula com a Maria Esmeralda. Desci a rua da Cal, minha mãe e minha tia me esperando, minha mãe e minha avó. E aí eu abracei elas e falei, é isso, eu quero fazer isso e tal. Daí fiz a Cal, me formei em 2007, no curso técnico. Tive dois anos bem difíceis depois que eu me formei, porque eu não conseguia trabalhar. E eu, durante a Cal, eu tinha a impressão que eu ia sair trabalhando. Acho que muitos de nós temos essa impressão. Aí entrei na companhia da Inês Viana, o Mondé, e comecei a fazer peças lá. Também em momentos difíceis, às vezes sem dinheiro e tal. Daí agora, eu me formei de novo. Me graduei pela Cal também. E é isso. Estou trabalhando como ator, vivo disso, faço isso sempre. A gente sempre escuta assim, nossa, do nada aquele rapaz apareceu, surgiu na televisão. E a gente sabe que não é do nada, né? A sua trajetória conta pra gente aí que é anos de estudo, batalha. É, 11 anos mais ou menos, até agora que eu tô aqui, apareci do nada. Pra mim também dá uma sensação de que foi do nada um pouco, no sentido de que muda muito de repente. Viralizou o making of do Porta dos Fundos e aí, tipo assim... Tudo mudou. Tudo mudou. A gente tem que fazer um vídeo só pra você fazer a voz do... Do... Vídeos Mais Incríveis. Você já viu ele fazendo? Não. Naquela tarde, eu estava tão nervosa que eu não sabia o que fazia. Então, comecei a conversar com a Kelly. A Kelly queria muito ir para o Kansas, mas lá... Isso tava acontecendo um furacão. Como é que você tá lidando com essa chave que virou aí? Muita gente te conhece, o Instagram bombado, como é que você tá lidando? Muita coisa muda. No geral, é tudo pra melhor, assim. Mas eu, por exemplo, eu dei algumas entrevistas há um tempo atrás e eu reclamei um pouco. Eu falei, tá, é muito difícil, eu me irrito e tal. E aí eu me dei conta esses dias que o que aconteceu. Quando as pessoas me descobriram, eu tive um tipo de... Foi difícil pra mim, uma mudança de ter muita gente perto. Mas o que aconteceu? Eu tava entregando meu TCC, voltando pro meu monólogo depois de um ano, e minha avó tava no hospital. Então, tipo, até emocionante isso, assim. Ainda tô... Me vem, minha avó, eu morei 11 anos com ela aqui no Rio. Ela apagou minha calça, se não fosse... Ela não teria feito a calça. E ela dizia assim, ah, espero eu tá... Tá viva até você ficar encaminhado. E aí, quando as pessoas descobriram o making-off do Porta, ela teve um AVC e foi internada. Você vê como a vida desenha as coisas, né? E aí, eu tava trabalhando muito e minha mãe tava me ligando. Já, Eva, você tem que vir pro hospital, tua avó tá mal, aqui no Rio. E aí, um dia eu parei tudo, parei meu TCC e fui lá visitar minha avó. E aí, cheguei lá, ela tava no hospital, e aí ela tava deitadinha, assim, e ela fez assim... Ela fez uma coisa pra frente, assim, do corpo, com uma energia que ela nem tava, né? Porque eu apareci lá. E aí, ela falou assim, com dificuldade, eu vi você na TV, na TV do hospital. E aí, uns dias depois, ela morreu. E eu passei por isso. Então, assim, tipo, junto com tudo isso, eu tive que lidar com essa... Com a minha avó ter ido embora, assim. Então, nas entrevistas que eu dei perto disso, eu falei, cara, é muito difícil, é muita gente. E eu achei que eu não fosse saber lidar com essa quantidade de pessoas. Mas, assim, agora eu entendo que é super possível lidar. Então, tipo, é incrível, é incrível tudo isso, assim. A hora que você começa a trabalhar, essa quantidade de pessoas também gera em você, se você consegue lidar bem com isso, uma coisa que acalma até um pouco. Porque, assim, você vai vendo quantas pessoas são diferentes. Porque a gente, como ator, a gente fica muito inseguro no palco, né? Você fica mal de uma pessoa tá séria, uma pessoa tá não sei o que, de alguém que te critica, alguém que te fala alguma coisa. E a quantidade de pessoas no Instagram te dá uma sensação de que você não consegue dar conta da opinião de todo mundo. Então, você passa a ter uma coisa a mais com você, assim, sabe? Isso tem me ajudado mais, dá uma segurança maior. Isso do aprendizado, né? A gente vai se adaptando, as novidades. Que bom que você tá bem, né? É, tô bem. Você acabou de gravar o Crow, né? Já tá no cinema. Sim. Você fez a sua personagem, a Geni. Como é que foi participar? Quando me convidaram pra fazer o Crow, eu pensei, pô, é legal porque é um personagem que as pessoas vão pra ver o Crow. Muita gente foi ver o filme, é fã do personagem, né? E aí, minha personagem não existia, nem na novela, nem no primeiro filme. E eu li o roteiro e gostei muito do roteiro. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer alguns tipos de comédia, assim, né? Que essa coisa é meio clown, assim, ou de piada. Porque o meu humor tá mais nessa coisa de composição dos personagens, no jeito de fazer. E aí, foi super legal. Eu conversei com a Sininha de Paula, diretora, eu falei, ó, tal. E se eu fizer ela mais realista, assim? E aí, fiz e eu gostei muito. Achei bem legal. Tem pessoas que não reconhecem que é um homem fazendo, quem não me conhece. Então, eu vi e gostei. Achei que ficou... E como é que a Geni convidaria as pessoas pra assistir o filme Crow e Família? Ela tem uma voz, assim, rouquinha. E ela é meio sexy. Eu diria pra vocês assistirem Crow e Família e assistirem a Geni lá, ver se vocês vão gostar. Vocês querem saber do maior papá? Tá separado de novo, carente, na poça, tristosinho. É, mas essa é uma história de cinema, né, gente? Algumas entrevistas estão dizendo que o Fábio é seu padrinho. Você considera ele seu padrinho. Eu sei que foi a Celina Sodré que apresentou vocês, né? Acho que o Fábio deve ser, assim, padrinho de muita gente. Porque ele é muito, assim, do bem, né? Impressionante. A forma que o Fábio tem... Eu sempre lembro do Fábio. Foi isso. Eu era assistente da Celina Sodré na Cal. E o Fábio já trabalhava com a Celina. Escrevendo, dirigindo com ela. O Instituto do Ator. E aí, eu falei pra Celina. Celina, eu queria o telefone do Fábio pra mostrar os personagens pra ele e tal. Daí, eu liguei pra ele e falei. Eu sou o Jefferson, assistente da Celina. Ele falou assim, sim. Marquei com ele, mostrei os personagens. Anotei no papel. Eu lembro a gente lá no Instituto, assim. Eu e ele. Daí, eu. Tem esse personagem, assim. Aí, eu imito esse vídeo. Aí, eu... Porque eu pensava. Cara, todo ator da entrevista... E diz que fez alguma coisa de diferente, né? E aí, eu... Fiz as vozes pra ele. Ele me indicou pro Zorra Total. Daí, eu mostrei lá no Zorra Total meus personagens. Daí, ele me indicou pro Faustão. Que foi horrível pra mim, assim. Eu fiquei traumatizado. Porque eu fiz uma apresentação meio ruim lá. E aí, agora, pro final... Pro final que eu digo assim... Anos depois, apresentei meu monólogo. E o júri me indicou. Daí, eu ganhei o prêmio do humor de melhor texto e melhor performance. E aí, o Porta dos Fundos me chamou. Daí, eu fiz o Porta dos Fundos. Primeiro vídeo que entrou, o making-off viralizou. Então... Nossa, o Fábio é o meu padrinho mesmo, assim. Meu anjo da guarda. Gratidão total. Que linda. Recentemente, você gravou um longa com o Murilo Benício. Pérola. Como é que foi essa experiência? Nossa. Incrível. É um texto do Mauro Razi, né? De teatro. Pérola. Que é levado pro cinema, então. Pra esse filme. E é um tipo de humor de situação. Então, assim, você ri da situação do pai, da mãe, do casal, né? Quase, assim, uma comédia do cotidiano, né? Muito incrível. Nossa, tem um cuidado, tipo, chique, sabe? Esses dias eu tava, encontrei o Murilo. O Murilo falou. Quer ver um pedacinho que a gente tava montando? Mas tá, assim, só o esboço. E eu fiquei, tipo, tá muito bonito, sabe? Então, foi muito legal pra mim. Nossa. E o Murilo, de uma gentileza, assim, tipo, ele queria fazer alguma coisa, ele levantava, ia lá no ouvido da pessoa da equipe e falava. Aí sentava. E isso fica uma atmosfera de afeto, assim. É muito lindo mesmo. Queria entrevistar alguns dos seus personagens. Vamos lá. Queria que a Kate me falasse uma dica pra uma jovem atriz. O que eu quero dizer pra vocês, meninas, que querem ser atrizes. Vocês precisam cuidar muito dos cabelos. É importante que, nas cenas trágicas, vocês sejam sempre sexys. Então, digam coisas do tipo... Oh, meu Deus, eu estou desolada. O meu filho caiu do quinto andar. O que foi isso? Muito bom. Imagina, tudo errado. Imagina, uma aula de teatro com a Kate. E o bombeiro Brian, o que ele poderia falar da falta de grana pra cultura no Brasil e no Rio? Isto é um assunto muito delicado. Eu sinto que os jovens deveriam ter cultura desde sempre. E alguma coisa está estranha no país que não está sendo valorizada a cultura. Fiquem atentos, garotos. Pode ser que estejam com medo dos artistas. Muito bom. Um sonho, Jefferson. Bom, é engraçado isso, né? Eu, esses dias, tinha... Tava um tipo de oração aqui. Uma oração que você podia escolher. Coisas pro ano que vem e tal. E eu botei de eu ficar mais verdadeiro como ator. Eu penso muito nisso. E esses dias me perguntaram, qual é o teu maior sonho? Eu falei, cara, acho que é ser, tipo... Eu me aprovar em tudo que eu faço como ator. Vai até meio cafona dizer isso, porque parece uma coisa meio de mentira. E pra mim, assim, eu acho que meu sonho mesmo é isso, assim. Porque às vezes eu faço um trabalho e a pessoa... Puta, dei uma declamada ali naquela frase, sabe? Meu, essa cena você fez olhando pra baixo. Você é muito crítico, então. É. E assim, eu considero muito minhas autocríticas, assim. É importante. É, porque eu penso, cara, é isso. Daí eu penso, esse trabalho eu gostei. Talvez nesse sonho entre até um amenizar essa minha autocrítica. Mas eu acho que o meu maior sonho é que eu vejo meus trabalhos e sempre pensei... Olha, pô, vai legal. Acho que é isso, de entender alguma chavinha. Porque o difícil pra gente como ator é que cada trabalho é um desafio novo, assim. Então eu acho que é isso, de cada vez mais ter ferramentas de verdade, né? É um sonho que não alcança, né? Porque assim, é... Vamos dublar uma ceninha? Vamos. Vamos não, você vai tomar uma ceninha. Vamos... Vamos pra casa da minha mãe? É claro que vamos, mas... Você poderia colocar esta roupa que eu estou usando e eu coloco a sua. Que tal? Eu acho que minha mãe não vai gostar. Eu preferia ir com a roupa que eu estou. Você aceita? Se não, eu vou embora e outro dia marcamos. Está bem. Eu... Eu vou embora. Você não está gostando dessa ideia. Espera. Eu coloco... Nada a ver. Ah, meu Deus. Está gostando da entrevista? Se você está gostando, deixa aquele like maravilhoso. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E acompanhe a gente nas redes sociais. No Instagram é arroba canal cartas. E no Facebook é cartas para uma jovem atriz. A gente faz isso aqui especialmente para vocês. Está bom? Beijão. Nós estamos chegando ao fim da entrevista. Quero então agradecer, Jeff. Porque é um prazer estar te recebendo aqui. Tenho certeza que a galera vai ter... Tipo, vai tirar muitas dicas bacanas aqui. É emocionante ver um cara tão talentoso, tão jovem, tão entregue. E dedicado à profissão como você. Fiquei muito tocado mesmo de te receber aqui. Então, assim, um prazer mesmo, sabe? Cara, eu te desejo assim o melhor. Obrigado. Eu achei lindo vocês me chamarem. E a ideia do canal, porque... É isso. Tem essa coisa de muita gente ter canal. De, ah, torta na cara. E tudo bem, né? É legal também. Mas, tipo, é importante ter uma coisa, assim, de... Para os atores mesmo. E para vocês também um exercício, porque... Vocês vão ver que conversam com as pessoas, né? Legal. Obrigada. Eu quero só bater palma para você. Valeu, obrigado. Parabéns. Ah, mas falta indicação. É, pois é. Eu ia te perguntar isso. Eu sempre quis dizer... Vamos lá. Voltando só um pouco. É, queria que você indicasse um artista que você admira. Alguém que possa falar para a galera do canal. Tá. Vou indicar duas pessoas. Massa. Eu sempre penso, cara, se alguém quer vir para o Rio ser ator e tal. Selena Sodré, que tem, inclusive, uma escola no Rio de Janeiro chamada Instituto do Ator. Que é acessível para todas as pessoas que querem se dedicar a isso. Então, chega lá, conversa. Você pode fazer peças profissionais com uma das maiores diretoras que eu conheço na minha vida. E a Miwaiya Nagizawa, que para mim é a maior atriz que eu conheço, assim. Eu me encantei pelo trabalho dela. E aí, hoje nós somos amigos. Esses dias eu olhei para ela. Eu estava no meio dela e da Selena. Eu pensei, cara, eu tenho que marcar uma análise com o meu analista. Porque eu estou sentado no meio das pessoas que eu mais admiro. E eu sou amigo delas. E, meu Deus, eu tenho que marcar uma análise. Eu fui na minha análise. Eu estava sentado no meio da Selena e da Miwaiya. E elas são minhas amigas agora. Eu amo elas. A Miwai da Oficina, também chamada A Escuta. Ela trabalha em cima do erro, da valorização do erro, da insegurança. Então, desenvolve no ator um olhar para você não acertar. Você não tem que ter energia, peitar, ter presença, não. Um lugar inverso de como é você se colocar na cena. Como você se olhar, como eu estar com você. Que parece primário, porque a gente ouve isso sempre no teatro. E isso vira um clichê. Eu sempre digo assim, do ator maravilhoso ao ator ruim, meia boca. Todos têm a mesma noção do que deve fazer e do que não deve fazer. Agora, existe um que sabe fazer e um que não sabe. Então, você ouve sempre, tem que ter escuta. Ator em cena, você vai ouvir sempre isso. Você tem que... Você tem que... Mas e como fazer? Por isso que você vai ler o Stanislavski, o Grotovski. Você fica... Ah, porque são pessoas que destrincham aquilo por dentro. E você pensa, ah, é. Então, não dá para você fazer isso, né? Obrigada, meu querido. Muito obrigado. De uma vez. Foi lindo, foi lindo. Está sendo lindo. Velho, estamos juntos. Vamos juntos. Beijo, beijo. Obrigado. É... Dei uma falada ali de boca fechada, né? Está dando certo. O truque é você... Você faz um segundo depois, né? É tipo, ah, faz assim. Você viu a mão, você faz... Meu Deus do que. Entendeu? Ah, muito bom, muito bom.